E aí pessoal, beleza? Pra vocês que curtem aquafonia e criação em caixa d'água Eu vi um vídeo do Walter Que ele deu uma dica lá, uma dica muito boa E agora que eu precisar aqui, eu vou mostrar pra vocês Não sei, quem assiste esse tipo de vídeo Conhece o Walter, né? Então, esse aqui é um cano de 1,5 marrom E eu precisava reduzir ele pra 1,5 de esgoto Então, o que que eu fiz? Ele falou, ele falou lá, né? Que você pega, você corta essa beiradinha aqui Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui E encaixa aqui dentro E dá certinho O que que eu ia fazer? Eu ia colocar uma luva Eu ia colocar uma luva Colocar um cano de 2 polegadas I ia colocar uma redução de 2 polegadas de esgoto Pra 1,5 Então, eu ia gastar muito E o que que eu fiz? Eu não cortei, eu não cortei porque ia ficar mais pequeno aqui Então, seguindo a dica dele Já Já dando um Outra dica melhor ainda O que que eu fiz? Eu desgastei Eu desgastei Só a ponta Ficou Rente do mesmo jeito Ficou até bom pra colar Que ficou bem áspero E Olha só É que tá certinho, ó Não fica nem a folga É só colar bem Legal, né? Então Quem gostou aí Dá um joinha aí Curta o meu canal aí Que eu tô começando agora E vamos ver o que tá Beleza? Falou E vamos ver o que tá